No último dia 11 de abril, a produção com sustentabilidade ambiental foi celebrada em Ulambra, município de abrangência da Cátia Regional Mojimirim, com a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Prefeitura Municipal, no âmbito do programa Nascentes lançado em março pelo governo do Estado. Em tempos de crise hídrica, as ações que serão implementadas vêm ao encontro do anseio das populações rural e urbana. Na ocasião, o secretário de Agricultura Arnaldo Jardim falou sobre o programa e seus principais impactos. As nascentes foram largadas ao longo do tempo, muitas se assorearam, se entupiram e a vegetação em torno das nascentes se foi. Por esse projeto, nós primeiro identificamos as nascentes e aqui esse trabalho já foi feito no município de Ulambra, 170 nascentes identificadas, estão todas localizadas. A partir de agora, limpeza delas, obras de contenção para que o solo não volte a assorear a nascente e revegetação. Feito isso, proteção em torno disso, ou seja, recuperar e manter as nascentes. Para o prefeito municipal, a assinatura do termo é uma conquista para o município, que tem como principal atividade econômica a produção de flores e plantas. Através da reservação, através da preservação das minas, nós temos certeza que Ulambra não vai ficar sem água. E vamos mais devolver a água para os vizinhos, tratada. Então, todo o trabalho que nós começamos a fazer, desde o início da administração, foi trabalhar na questão da água, do esgoto e do meio ambiente. Quando o governador foi lançar esse projeto, a gente já correu atrás do secretário, do governador, que a gente queria participar e mostrar o que Ulambra já faz, todo o trabalho de reservação de água. O presidente da Câmara Municipal falou sobre a importância do ato assinado entre a secretaria e a prefeitura. Eu acho que este programa que estão colocando hoje, certo, para ajudar a Ulambra com 170 nascentes, que tinha, porque não todos estão funcionando, e para reativar de novo, certo, melhorar a quantidade e também a qualidade de água aqui na Ulambra, porque realmente, como produtor, estamos precisando muito. Sei que os produtores já estão trabalhando com eles mesmos de captar a água das chufas, dos telhados das estufas, para guardar, para usar durante o ano, de tal forma que poucos produtores, hoje em dia, captam a água dos coracos. Os produtores demonstraram apoio à implementação do programa e falaram sobre suas expectativas. Nós temos muitas represas pequenas aqui na Ulambra, mas tem muito mais possibilidades. É isso que precisou ocorrer para que no futuro não falte água, que a gente passe, mesmo com o tempo deste ágio, com tranquilidade. Então, nós estamos muito entusiasmados. É uma oportunidade única, onde o governo estadual, municipal e os produtores vão trabalhar juntos para realizar isso aí. Então, na realidade, é um sonho. E, como eu disse, é nossa obrigação, como produtores, agarrar essa oportunidade e fazer o que tem que ser feito. Nós temos que guardar água, nós temos que limpar a água, nós temos que recuperar todas as nossas nascentes, plantar árvores e a nossa associação, apesar dela ser pequenininha, nós temos tentado fazer isso daí a bom termo, o melhor que a gente pode. Então, o que está acontecendo aqui hoje é de fundamental importância. Além do termo para implementação do programa, durante o evento foi assinado um termo de sessão pela Secretaria de Agricultura de uma máquina de coleta de resíduos da construção civil para o consórcio de saneamento ambiental, que envolve sete municípios da região. A gente sabe que a construção civil hoje, ela vem numa crescente enorme e onde esse material não estava tendo onde ser descartado. E isso acabava sendo jogado em locais impróprios, que acabavam prejudicando o meio ambiente, prejudicando toda essa questão ambiental. E hoje nós já temos uma máquina, agora teremos duas, onde vai ser muito melhor para nós. A gente sabe que nós estamos procurando uma área para ficar uma central, onde essas duas máquinas ficarão fixas e a gente vai poder ter um aproveitamento muito maior ainda, sabe? E melhorando muito a qualidade de limpeza também dos municípios. O programa Nascentes, que tem como slogan Mata Protegir da Água na Fonte, é uma iniciativa pioneira do governo do estado, sendo a maior já lançada pelo poder público para manter e recuperar matas ciliares. A meta inicial é recuperar mais de 4 mil hectares de matas ciliares às margens de nascentes, rios, córregos, entre outros cursos d'água, utilizando 6,3 milhões de mudas de espécies nativas. Em Ulambra, o projeto prevê a avaliação do estado de conservação e um plano de recuperação para 170 nascentes já identificadas e georreferenciadas, bem como ações de preservação e restauração nas 11 sub-bacias do município. Além disso, prevê também outras ações ligadas diretamente à produção agropecuária. A crise hídrica está aí, veio como uma realidade. Diante disso, nós temos que ter medidas de emergência, conter o consumo, fazer obras emergenciais, mas nós temos que ter medidas estruturais. Passa por aí, recuperar nascentes, passa por aí, recompor as matas ciliares, passa por aí, buscar novos caminhos para que a irrigação seja feita de uma forma mais eficiente e para que nós possamos ter cultivares que consumam menos água. Aí nós pensamos nisso de uma forma estratégica. Para delinear o projeto de Ulambra, foram realizadas reuniões entre representantes da CODASP, da CATE e da Prefeitura. O mais importante hoje é a retenção da água. Por quê? Você reter a água através das bacias, levantando o grade da estrada, segurando as águas das bacias, o que nós vamos ter? Nós vamos evitar as erosões e o assoreamento lá embaixo. Então, a ela ficando a água nas bacias, o que ocorre? Ela vai infiltrar e as minas automaticamente vão aflorar mais água. Isso é um trabalho junto e vem a CATE também. Aonde entra a CATE? No reflorestamento, muitas vezes, dessas bacias. Das bacias, lá nos córregos, aonde não vai ter mais erosão, a CATE entra junto com a CODASP, plantando as árvores, que é o que importa, que vão ter automaticamente mais chuvas. A gente não pode querer que o produtor simplesmente entenda de toda a complexidade dessa questão da recuperação ambiental e já consiga fazer sozinho a sua parte. Então, o que acho que a gente tem que assumir como tarefa da CATE é orientar esse produtor, envolver ele nos processos, trazer as tecnologias adequadas para cada ação que for ser feita, seja de conservação de solo, seja de reposição de mata, seja de mudança de sistema de produção ou de uso eficiente da água. Então, eu acho que a CATE tem sempre essa facilidade por estar no contato diário com esses produtores, por um motivo ou por outro. Isso só se faz com o engajamento do produtor. E a boa notícia é que isso está acontecendo. Os produtores responderam de uma forma muito pronta a isso e nós temos tido esse engajamento. E, com relação à nossa CATE Extensão Rural, eu quero dizer que nós vamos ter agora um cuidado muito significativo no que diz respeito à questão do solo. Na medida em que a vegetação se altera, o regime de chuvas se modifica, nós temos que ter novas formas de manejo do solo. E nós vamos dar um balanço nisso. E aí, esta informação, de nada serve se ela fica só no âmbito dos pesquisadores. Ela tem utilidade quando ela consegue ser reproduzida e chegar ao nosso produtor. E aí é o papel da CATE, é o papel da nossa Extensão Rural. As atividades preliminares já tiveram início, como o prenúncio de boas novas para o meio rural e o meio ambiente de toda a região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.